100% Que eu tinha deixado passar Que foi por um caminho que eu não tinha ido ainda Coletamos mais alguns itens E a gente fechou com 71% Aí o que eu fiz? Eu andei o jogo inteiro todo Aí novamente no offline E a gente conseguiu pegar ali 100% das coisas Aquele 100% é por itens Não é nem por mapa Porque tiveram algumas partes do mapa que eu não andei Só não completei ali Um quadradinho de determinado mapa Pra completar Mas é com relação a coleção de itens A gente pegou todos os itens E alcançamos aí 100% Do jogo Com relação a coletáveis Vocês podem até perceber que o boneco tá amarelo Que tinha um item que era uma armadura Que eu fico mais resistente Eu tomo menos dano Eu consigo andar debaixo d'água Eu tomo menos dano da água Tóxica Pegamos aí a arma que tava faltando Uma bazuca Pegamos aí alguns outros upgrades Que estavam pendentes ainda E outro ponto importante também Que eu descobri rejogando É que se a gente vier aqui No War Bay Aqui ó Que é o planeta vivo E for aqui nesse pontinho Que é esse Como se fosse essa pecinha Esse rostinho do lado do T Ali é onde o War Bay fica Se a gente for ali Falar com o War Bay Ele vai habilitar pra gente No mapa Em todos os mapas Que a gente tem disponível Como se fosse uma interrogaçãozinha A gente olha o mapa aqui E a gente vai encontrar algumas interrogações Essas interrogações São a localização de itens Que a gente não pegou E isso ajuda muito A completar a porcentagem do jogo Eu voltei no War Bay Porque eu pensei Ah Vai que ele habilita alguma quest pra mim E ele habilitou essas interrogações E aí depois eu só fui atrás Essas interrogações Peguei todas E completei 100% Mas Eu também vou colocar aí Nos comentários do Do vídeo Um link Que tem a localização De todos os itens Nos mapas Caso aí Tipo Vai ser a mesma coisa Que vir no War Bay Só que Ali fica descrito O item que é Né Se é um upgrade Se é uma arma Tal Mas só de vir aqui no War Bay E falar com ele Já vai facilitar muito a vida E aí a proposta do vídeo de hoje É o que? É vamos Agora que a gente pegou 100% Ver se o final vai ser diferente Ou não Né Se vai ser a mesma coisa Acredito que a batalha Vai ser bem mais fácil Porque a gente tá muito mais forte E Te decorou Mais ou menos aí Como que São os padrões do personagem Agora vamos lá Shiva Pride Ah Agora até o nosso robozinho bate Ai Ai Ah Tem um upgrade também Muito roubado Que a gente pegou Que é Quando o nosso poder Chega A vida Chega a zero A gente automaticamente Usa um Um nanobot Pra encher o laje Só que isso só funcionou de uma vez Vamos ver Com a bazuca A gente dá muito mais dano A gente toma muito menos dano Também Ela tomou a bombinha Ela já ficou ligeira Já voltou A espadinha de um lado A espadinha de outro Nossa Tomei tudo aqui Agora Ó Aí ó Morreu Não deu nem pro cheiro A gente tá tomando um monte de golpes Na cara aí ainda Só que vamos lá Não Tudo ainda está incompleto Tá A mesma coisa Ó Agora a gente desliza Fica o fogo verde Esse fogo verde É o fogo que eu posso usar Debaixo da água Tiveram algumas partes Que era dentro da água Ó Aqui tá fechado Não abre de novo Foi o ponto que a gente ficou pensando Né Que poderia ter alguma coisa Eu dou três pulos Também agora Não dou só dois Dou três A gente pegou Ficou um monte de upgradezinho Pra trás Pense 30% de conteúdo Ficou pra trás Mas acredito que não É só vir e matar Realmente a Shiva Pride Aqui É E aparentemente O final é o mesmo Mesmo coletando aí 100% das coisas Você voltou Vamos pegar a mente Da minha filha E voltar pra casa É É Aparentemente Ela Abre os olhos E abraça Amor de Shed Fox Né Aí ó Coletado 100% E aparentemente Não muda nada mesmo Não consigo passar Não consigo passar Eu dou aqui Pause Aperto os botões E não muda Aparentemente Então é isso Jovens É realmente Esse é o final Mesmo coletando Tudo aí Vou deixar nos comentários O O link Que tem aí Toda a localização Dos itens Mas Se for lá no War Bay Ele já faz isso pra gente E é isso Pensei que ia ter um final Diferente Que ia ter um boss Depois Ou algo do gênero Mas não A única coisa que eu vi Que abriu É o modo Time Attack É o boss rush Ou a gente pode Revisitar os bosses De forma individual Ou fazer aquele boss rush Que vai do primeiro Até o último Numa batalha Uma seguida da outra Porém eu não fui atrás De ver isso aí não Porque não é Conteúdo adicional É só lutar com os bosses De novo E acredito Que com um equipamento Limitado Ao que você pode ter Até a batalha Daquele boss Mas tá lá no Options É só acessar o Options E testar Essa Esse modo Que foi liberado Uma vez que você Fez o jogo inteiro Beleza Então acredito que é isso Jovens Terminamos aí Mais uma gameplay De Mind Seas O game que eu gostei Bastante Eu gosto de jogo Assim De estilo Metadevania Cara Realmente eu me divirto Jogando E espero que vocês Tenham gostado do vídeo E dessa gameplay Se vocês gostaram Deixa o like Se você não for inscrito No canal TVAV Por favor se inscreva É de grátis Não paga nada E você Me ajuda muito Só clicar no botãozinho De inscrever-se aí embaixo Se tiver alguma sugestão De game que você gostaria De ver aqui no canal Deixa o nome do game Aí nos comentários Também Que se tiver ao meu alcance Eu vou trazer ele Pro canal E aí Eu vou marcar Com aquele coraçãozinho Do YouTube Pra vocês Terem ciência De que pro futuro Eu tenho intenção De trazer conteúdo Relacionado àquele game Beleza? Então é isso Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau 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 Tchau